Moisés teve o carro roubado há cerca de dois meses, fez o boletim de ocorrência na Polícia Civil e esperava notícias do veículo. Mas 15 dias depois, ele descobriu o Sistema Nacional de Alarmes, sinal da Polícia Rodoviária Federal, e registrou o roubo. O sistema permite que o veículo roubado, furtado em sequestro ou clonado, inclusive com a perda de sinal de localização por GPS, seja localizado mais rapidamente. 50 dias depois, o carro de Moisés foi encontrado. Você entra lá e tem todos os dados lá, você coloca toda a documentação que eles têm no sistema lá e é muito prático, prático mesmo. O carro eu espero pegar daqui a 20 dias, já foi localizado, daqui a 20 dias eles ficaram de fazer toda a perícia para não devolver o carro. Ao fazer o registro do veículo no sistema, uma mensagem é enviada de forma automática ao celular de todos os policiais em serviço, num raio de 100 quilômetros ou na rota de passagem do veículo. Com isso, a probabilidade de recuperar um carro nas primeiras horas após o roubo é bem maior. 500 mil motoristas tiveram o carro roubado em 2016 no Brasil, quase um por minuto. Com a implantação do Sistema Nacional de Alarmes, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que aumente em 50% a recuperação desses veículos roubados, num prazo de até cinco dias. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal recuperou mais de 7 mil veículos com registro de roubo e furto. Então, a nossa expectativa é que para esse ano, durante o ano todo, já em funcionamento o sinal, que a gente tenha um incremento, sim, de cerca de 30% a 50% de aumento no número de veículos recuperados. O registro deve ser feito pelo link www.prf.gov.br barra sinal. São as informações básicas, a placa, a cor, o modelo do veículo, os dados do denunciante e também algumas informações básicas sobre o local da ocorrência. É bastante simples, em poucos minutos ele consegue inserir essa ocorrência. Mas a Polícia Rodoviária Federal ressalta que o cadastramento não substitui a necessidade do boletim de ocorrência na Polícia Civil. É importante que o cidadão insira rapidamente as informações no sinal, para que essa informação possa rapidamente chegar aos policiais rodoviários federais e então depois ele tem que sim que se dirigir à Polícia Civil para fazer o registro do BO na Polícia Judiciária.